Amigos da TV Sobrinho, amigos do Fala Sério Segunda-feira e Mundo Novo continua com várias obras em várias regiões da cidade Nós estamos aqui no bairro Universitário Atrás do posto de saúde da Vila Nova Universitário Com 10 residências que foram feitas em parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul E que estão prestes a serem entregues O investimento é de 600 mil reais entre estado e município Um pouquinho mais até de valor do município do que do governo do estado do Mato Grosso do Sul Entre os materiais licitados e a empresa contratada para entregar as casas Além desse investimento das residências Nós estamos vendo também nessa segunda-feira O investimento da pavimentação asfáltica no local A Sotran Engenharia que venceu uma licitação para asfalto no Universitário e na Vila Nova Está realizando aqui a pavimentação na travessa Leonardo Valosec Eu estou aqui próximo da casa da Juliana Vou conversar com ela Vem pra cá Juliana Conversar com a gente Essa é uma moradora, ex-moradora da Avenida Rio Branco Que estava em situação de risco E que acabou ganhando uma residência aqui no bairro Universitário Falar pra você que você está feliz é redundante Está nítido que você está feliz, né menina? Muito feliz, tenho muito pra agradecer a todos que me apoiaram Me ajudaram a assistência social, o Paulo do Miro, a Rosália Então não tem palavra pra agradecer o tanto que estou feliz na minha casa nova O sofrimento que eu tive lá embaixo, eu e meus filhos Mas estamos aí, né? Graças a Deus Estou muito, muito feliz mesmo, não tem nem o que você falava Juliana, aquelas imagens Quando chovia Inundando a sua casa Ficou no passado Mas ainda deve estar aqui na sua memória, né? Foram momentos difíceis, né? Foi bastante difícil Ver meus filhos naquele sofrimento também, né? A gente nem... Dava um pingo, a gente já corria, ergue as coisas, né? Já com medo, trauma, né? Daquele lugar lá, mas com a graça de Deus Ah, muito feliz, né? Deu tudo certo Deu tudo certo, estamos aí, né? E as crianças principalmente, agora eles comem a pipoca, né? Na frente da TV agora Eles falam, nossa mãe, que gostoso, né? É maravilhoso, é? É isso Se antes a chuva amedrontava as crianças Pode mostrar as crianças? Como que é o nome dos seus meninos? É, Isabelle O Andy já se escondeu ali, né? Aí tem os outros, né? Que eles estão lá na minha mãe O Gabriel e a Maria Quatro filhos Se antes a chuva era um momento de tensão para essa família Agora é um momento de tranquilidade Lembrando que a Juliana, ex-moradora do bairro Fleck Agora é moradora do bairro Universitário Jandar Caetano Com imagens da Laísa Prisquilhari Para a TV Sobrinho Que é mais conteúdo Que é mais conteúdo? Que é mais conteúdo? Obrigado.